A CIDADE NO BRASIL Que meu corpo congelava na cama só de ouvi-la do lado de fora, da minha janela. Havia dias em que o sol era tão cruel. Que minhas lágrimas viravam pó e eu sabia que meus olhos secariam para sempre. Eu parei de chorar no instante que você partiu. Eu não consigo me lembrar de onde, de quando ou como. E eu destruí cada lembrança do que aconteceu entre nós. Mas quando você me toca desse jeito, quando você me abraça assim, eu tenho que admitir que está voltando tudo para mim. Quando eu te toco desse jeito e te abraço assim, é tão difícil de acreditar. Mas está tudo voltando para mim. Tudo está voltando. Voltando para mim agora. Houve momentos de ouro. E houve clarões de luz. Houve coisas que não faríamos de novo. Mas que sempre pareciam certas. Houve noites de um prazer eterno. Mais do que qualquer lei permite. Querida, mas se eu a beijo assim, e se você sussurrar daquele jeito, isso foi há muito tempo, mas está voltando tudo para mim. Se você me deseja daquele jeito, então você precisa de mim. Isso já estava morto há muito tempo, mas está tudo voltando para mim. E é tão difícil resistir. E isso tudo está voltando para mim. Eu mal posso me lembrar, mas está tudo voltando para mim agora. Mas eu desisti de você quando saiu por aquela porta. E de alguma forma, eu me fiz tão forte novamente. E eu nunca desperdicei mais o meu tempo, desde então. Mas quando a toco daquele jeito, e se você me beija assim, isso foi há tempos atrás, mas tudo está voltando para mim. Se você me toca daquele jeito, e se eu a beijo assim, Isso se foi com o vento, mas tudo está voltando para mim. Tudo está voltando. Voltando para mim agora. Havia momentos de ouro. Havia momentos de ouro, e havia clarões de luz. Existiram coisas que não faríamos novamente, mas que sempre pareciam certas. Houve noites de ouro. Houve noites de um prazer eterno, mais do que qualquer lei permite. Querida, quando você me toca daquele jeito. Quando você me abraça assim, isso se foi com o vento, mas tudo está voltando para mim. Quando você me vê assim, e quando eu te vejo assim, então vemos o que queremos ver. Tudo está voltando para mim. A carne e as fantasias, tudo está voltando para mim. Eu mal posso me lembrar. Mas tudo está voltando para mim agora. Se você me perdoar por tudo isso. Se eu te perdoar por tudo o que aconteceu. Vamos nos perdoar e esquecer. E isso tudo está voltando para mim. Isso tudo está voltando para mim agora. E quando eu te toco daquele jeito, isso tudo está voltando para mim agora. E se você fizer daquele jeito, isso tudo está voltando para mim agora. E se nós...